Fala, fiotes! Cabe mais rumores sobre Mortal Kombat 11 aí nesse coraçãozinho ansioso, velho? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos falar aí de mais rumores nesse game que tá velho. Parando o mundo, parando o mundo, mano. Isso, né, porque ele foi apresentado aí de forma mais incrível e sangrenta possível, né, TGA desse mês. E depois disso, galera, a internet, tipo, explodiu, cara, com trocentos vazamentos, rumores, informações que a gente já sabe, né, que são reais. E como eu comentei com vocês no vídeo anterior, meu, todo dia tem uma nova. Na medida do possível, eu tô trazendo. Antes de falarmos, já deixa aqui o seu like pra dar aquela fatality no canal. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo, dá uma espiada, gostando, meu, junte-se a nós, se inscreva. Galera, o rumor mais fresquinho da vez é que vazou, meu, vazou, novidade, né, um e-mail que teria sido enviado aí pela equipe de marketing da Netherrealm, meu. Esse e-mail, ele tá datado aí como sendo poucos dias, né, antes da TGA. E várias informações que haviam nesse e-mail, bateram certinho com o que aconteceu no evento, né. Porém, outras informações aí falam sobre coisas que ainda não foram anunciadas e que irão acontecer. E se você, bora lá pra elas, ah, moleque, sem perder tempo. Segundo esse e-mail aí, pessoal, Honda, é, isso mesmo, não do Street Fighter, a lutadora de UFC, ela vai estar presente aí no grande evento de lançamento, lançamento não, né, de revelação, na verdade, do jogo, dia 17 de janeiro, meu. E o motivo dela estar lá seria aí o fato dela estar dublando no jogo a personagem Sonya Blade. E isso, né, já nos faz acreditar aí que Sonya será jogável, meu, porque até não faz sentido nenhum, né, convidar uma celebridade pra pagar caro pra isso, pra que ela duble um NPC de história, não é verdade? Então, tipo, tô bem ansioso pra ver. Olhando aí em alguns grupos, né, de Facebook, eu dei uma fuçada e tal, o pessoal lá da gringa, eles estão compartilhando, galera, uma foto que supostamente seria aí da Sonya Blade em Mortal Kombat 11. Eu, sinceramente, eu não sei ainda o que eu achei, tá ligado? Tá bonito, tá diferente, né, tem esse exoesqueleto aí e tal, mas enfim, pode ser, como pode não ser também. Vamos ter que esperar pra ver. Já outra informação, né, no e-mail, era que um dos personagens se chamaria aí Geras ou Geras, não sei. E no evento, seu gameplay seria mostrado aí no lugar do gameplay do Shao Kahn, que não estaria ainda pronto pra exibição. Aliás, também já vazou uma imagem do Shao Kahn vestindo aí uma armadura customizada, né, e, velho, tá muito legal. Então, voltando aí à questão da imagem da Sonya, se vazaram do Shao Kahn, por que não poderia ser real aquela da Sonya também, né? Não sabemos. Lá no e-mail, outra informação cita que alguns elementos precisariam ser ainda introduzidos nos personagens, e o nome deles era Custom Variation, Crushing Blows e Supers. Tipo, só pelo nome já dá uma certa ansiedade, né, não? Podemos esperar, com certeza, muitas coisas novas chegando pra esse jogo, cara. Um novo modo por nome Towers of Time substituiria aí o Living Towers de Mortal Kombat X, e seria mostrado um teaser de início do modo história que nos apresentaria aí a crônica. Crônica é aquela mulher estranha lá, bizarra, que também está próximo a uma ampulheta bizarra no final do trailer, mano. Pra finalizar, uma imagem do que seria aí a capa do jogo também estava nesse e-mail, galera. A resolução tá ruim, né? Mas se realmente for isso, eu achei bem legal. Pra confirmar se esses rumores seriam ou não, serão, né, ou não verdadeiros aí, a gente vai ter que aguardar dia 17 chegar. Ah, meu, segura a lombriga aí, fiote, porque tá difícil, meu, todo dia tá vazando. É, não sei se isso é proposital pra manter aí o nome do game na hype e tal. Se for, tão fazendo certinho, porque o bagulho tá louco, mano. E não há canal, não há site de games, né, que não esteja falando aí sobre Mortal Kombat 11. Bom, galera, é isso aí, coisa bem rapidinha. Eu já ia dormir, tá ligado? Falei, não, mano, deixa eu soltar isso aqui pra galera, que se eu acabei de ver isso aí, amanhã o pessoal também vai tá falando sobre isso. E a galerinha aqui do canal merece saber em primeira mão, né não? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!